E as bebê do Morombi está amando Passar o dia com magrinho 18 anos Felipe, cdc E as bebê do Morombi está amando Passar o dia com magrinho 18 anos Só isso de idade já tá contando As notas é a realidade de quem já sofreu e agora Tá desfrutando de uma vida boa, da hora Fica enjoado, foi grande mesmo Tirando onda lá em Guarujá no salserô Hoje não tem hora pra acabar, então fogo no grilo Com os olhos vermelhos eu vou serrar, puxar teu cabelo Na cama te fazer delirar, te comendo pelo Só tapa na rabacola, que joga na cara antes Que a tava lá tinha onde eu cato a mais cavalo Cavalgando, cavalgando na sacanagem Sentando bem, do jeito que só você sabe Subindo, quando ela desce bem na maldade Enlouquecendo, enlouquece uma louqueiragem Cavalgando, cavalgando na sacanagem Sentando bem, do jeito que só você sabe Subindo, quando ela desce bem na maldade Enlouquecendo, enlouquece uma louqueiragem E as bebê do Morumbi está amando Passar o dia com magra em 18 anos Só isso de idade já tá contando As notas é a realidade de quem já sofreu e agora Tá desfrutando de uma vida boa, da hora Fica enjoado, folgando mesmo Tirando onda lá em Guarujá no salseiro Hoje não tem hora pra acabar, então fogo no grilo Com os olhos vermelhos eu vou sarrar, puxar teu cabelo Na cama te fazer delirar, te comendo pelo Só tapa na rabacola, que joga na cara antes Que a tava lá tinha onde eu cato a mais cavalo Cavalgando, cavalgando na sacanagem Sentando bem, do jeito que só você sabe Soubindo, quando ela desce bem na maldade Enlouquecendo, enlouquece uma louqueiragem Cavalgando, cavalgando na sacanagem Sentando bem, do jeito que só você sabe Soubindo, quando ela desce bem na maldade Enlouquecendo, enlouquece uma louqueiragem Felipe, CDC E aí, ninguinho em Favelada Original E aí, ninguinho em Favelada Original E aí, ninguinho em Favelada Original E aí, ninguinho em Favelada Original